Oh, meu Pai querido, meu Pai maravilhoso, louvado seja para todos sempre, meu Pai. Não há outro igual a Ti, que criou os céus, a terra e os mares, meu Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado pelas Tuas maravilhosas graças, pelas Tuas infinitas misericórdias, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus. Obrigado pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo, pela nossa vida e por cada um dos nossos entes queridos, meu Pai. Obrigado pelos livramentos também, e muitos desses a gente nem percebe, meu Pai, mas o Senhor está ali cuidando de cada um de nós. Meu Deus, perdoa os nossos pecados e falhas, as nossas palavras, atitudes, pensamentos, tudo aquilo que fizemos, ele desagradou o seu coração. Mas ajuda-nos, ó Deus, e inclina cada dia a mais o nosso coração para obedecer a Tua Palavra, de maneira agradável ao Seu Espírito. Oh, meu Pai, em nome do Seu Filho Jesus, Sua Palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. Então, eu oro e peço para que o Senhor vá de encontro a esse meu irmão, a essa minha irmã, e livra ele de todo tipo de mal, Senhor. Cura de todo tipo de doença. Abre portas para aquele que tem enfrentado um tempo de escassez. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o casamento, a vida espiritual, a vida familiar desse homem e dessa mulher, para que o Seu nome seja glorificado. Só o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado, meu Pai. O Senhor tem visto os choros que ela tem derramado diante do Seu altar. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, entrega para ela a vitória, a Tua bênção, o alívio, Senhor, que só o Senhor pode dar. Meu Pai, renova a nossa fé, a nossa esperança, a confiança na Tua Palavra e no Seu agir, meu Pai. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos salvar, bem como fazer as demais coisas em nossa vida. Oh, meu Pai, nós acreditamos que o Senhor já ouviu a nossa oração e que nos dará a resposta, meu Pai. Abençoa também a minha casa, a minha vida, a minha família, Senhor. Livra-nos, oh Deus, de todo tipo de mal e guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus, meu Pai. Aleluia.